Contemplando esta imagem em congregação, vejo em minha mente não apenas os que estão presentes no centro de conferência, mas também vocês que participam desta conferência em capelas e lares espalhados por todo o mundo. Quer estejam próximos ou distantes, vocês são extremamente vitais para o trabalho do Senhor e estabelecimento da igreja no lugar em que moram. Estamos unidos pelo amor a Deus, nosso Pai Eterno. Honramos o Seu nome de Seu Filho Unigênito, o Salvador do mundo, sim, Jesus Cristo. Nesta conferência ser-nos-ão transmitidos pelo poder do Espírito Santo alguns sentimentos que aumentarão a nossa fé no Pai Celestial e no Filho, e nosso amor pelos princípios do Evangelho restaurado. Por sua vez, esses sentimentos irão aproximar-nos deles ao sentirmos Sua presença em nossa vida e desejarmos de todo o coração conhecê-Lo e de nos tornarmos como eles. Minha mensagem e meu testemunho para vocês é que há profetas e apóstolos liderando esse trabalho hoje. Eles foram chamados por Deus por meio da revelação. Eles são realmente profetas, videntes e reveladores. O Senhor os ama. Como membros da igreja, nós os honramos e os consideramos servos do Deus vivo. O chamado inconfundível do profeta é tão nítido hoje como sempre foi no passado, e o testemunho dos profetas continuará o exato momento em que o Senhor Jesus Cristo voltará a reinar em Sua glória. Vivemos numa época maravilhosa, porém perigosa. Por toda a terra, a estabilidade das nações e do mundo, em geral, parece estar se desmanchando. Vemos discórdia e inimizade entre líderes e nações, conflitos entre comunidades e mesmo dentro das famílias. A solução dos males do mundo encontra-se no entendimento das doutrinas e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e na aplicação prática destes princípios na vida de todos os seres humanos. As doutrinas e ensinamentos divinos foram ensinados com clareza pelos profetas, tanto antigo quanto modernos, conforme inspirados pelo Espírito. Ao ouvirmos essas verdades, elas transmitem ao nosso coração e mente por esse mesmo Espírito. Ao refletirmos sobre o papel dos profetas, a Vidal compreendemos, em primeiro lugar, que os profetas foram primeiramente chamados por Deus e que eles testificam ao mundo a respeito de seu chamado. No antigo livro de Abraão, descreve um evento ocorrido na pré-existência, quando Deus olhou para esses Espíritos que haviam criado. E Deus viu que essas almas eram boas. E Ele estava no meio delas, e disse, A este farei meus governantes. Pois Ele se encontrava entre aqueles que eram Espíritos, e viu que eram bons, e disse-me, Abraão, tu és um destes. Foste escolhido antes de nasceres. A respeito de Samuel, o profeta do Velho Testamento, as Escrituras relato, E crescia Samuel, o Senhor estava com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, de Dã até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. O livro de Mormons citou palavras do Salvador na Antiga América, quando ele ressaltou o valor das profecias de Isaías. E agora, eis que vos digo, deveis examinar estas coisas. Sim, ordeno-vos que examineis estas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías, porque ele certamente falou sobre todas as coisas relativas a meu povo, que é da casa de Israel. E todas as coisas que ele disse foram e serão cumpridas, de acordo com as palavras que ele disse. Examinai o que disseram os profetas, porque muitos são os que testificam destas coisas. Em segundo lugar, o papel dos profetas é ensinar a respeito de Cristo e prestar testemunho de sua divindade e sua missão. Adão, o primeiro profeta, com sua esposa Eva, ouviram a voz do Senhor e deu início ao padrão para dispensações que se seguiram. A respeito daquele evento importante está escrito que, Adão bendice a Deus e ficou pleno e começou a profetizar concernente a todas as famílias da terra, dizendo, bendito seja o nome de Deus, pois devido a minha transgressão, meus olhos estão abertos e nesta vida terei alegria. E, novamente, na carne, virei Deus. E Eva, sua mulher, ouviu estas coisas e alegrou-se e disse, Se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente, e jamais teríamos conhecido entre o bem e o mal, e a alegria de nossa redenção, e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. E Adão e Eva bendizeram o nome do Senhor e deram a conhecer todas as coisas a seus filhos e filhas. Elamã, o antigo profeta do continente americano, ensinou o seguinte a seus filhos Néphilei, E agora, meus filhos, lembrai-vos, lembrai-vos, que é sobre a rocha do nosso Redentor, que é Cristo, que deveis construir vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e a violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria, angústia sem fim. Por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e seus homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Talvez o mais vigoroso testemunho do Salvador nessa dispensação tenha sido proferido em 1832 por Joseph Smith e Sidney Rigdon, e agora, depois de muitos testemunhos que se prestaram dele, esse é o testemunho, o último de todos que damos dele, que ele vive, porque ouvimos, sim, a direita de Deus, e ouvimos a voz testificando que ele é o unigênito do Pai, que por ele e por meio dele mundos são e foram criados. A terceira característica dos profetas é que seus ensinamentos são registrados e ensinados aos habitantes da terra, pelos profetas que os sucedem e seus professores. Moisés, do Velho Testamento, sobe a mim ao monte, disse o Senhor, e fica lá, e dartei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Em nossos dias, os profetas vivos deixaram um testemunho igualmente vigoroso e testificaram o mundo em 1995 a respeito da natureza sagrada da família e do casamento. Nós, da primeira presidência do Conselho dos Doze Apóstolos, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre o homem e a mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador, para o destino eterno de seus filhos. Declaramos que o meio pela qual a vida mortal é criada foi estabelecido por Deus. Afirmamos a santidade da vida e a sua importância no plano eterno de Deus. Conclamamos aos cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas designadas para manter e fortalecer a família como unidade fundamental da sociedade. Posteriormente, eles também prestaram testemunho pessoal do Senhor e da missão de Jesus Cristo. Prestamos solenemente um testemunho de sua vida, que é o ponto central de toda a história humana. Não começou em Belém nem se encerrou no Calvário. Ele é o primogênito do Pai, o Filho unigênito na carne, Redentor do mundo. Testificamos que Ele voltará um dia à terra. Ele governará como o Rei dos Reis e reinará como o Senhor dos Senhores. E todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará em adoração perante Ele. Cada um de nós será julgado por Ele, de acordo com nossas obras e os desejos de nossos corações. No seu próprio cerne, as doutrinas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ajudam toda a pessoa sincera que pedir a Deus com fé, um testemunho pessoal de nosso Senhor e Salvador e do papel dos profetas desde o princípio dos tempos até agora. Testifico-os que a sucessão dos profetas teve continuidade desde Joseph Smith até esse profeta que temos agora, que é o Presidente Gordon B. Hinckley. E disso testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.